Foram entregues hoje 62 retroescavadeiras para municípios com menos de 50 mil habitantes do estado do Tocantins. A ação faz parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC-2. As máquinas doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ajudam no escoamento da produção e beneficiam a agricultura familiar em locais onde a economia depende da atividade rural. Agora com a doação, todos os 136 municípios com menos de 50 mil habitantes do Tocantins têm ao menos uma retroescavadeira.